É um raposo, cara. Mas é dura de se mexer um pouquinho. Se mexe, gente. Tá dormindo. Aperte de uma das coisas. Ah, vai ver. O Inglês não tem ninguém que se formar, claro. Mas não tem ninguém que se faz. Não tem ninguém que se faz. Também é, não é? Tio, óbvio. 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 Tio, óbvio.